Foram três as antigas estações ferroviárias de Selurico de Baste que se encontravam em ruína e que foram reabilitadas pela autarquia com especial atenção aos painéis de azulejos figurativos. Na realidade, infelizmente, os painéis de azulejos estavam completamente degradados em quase todas as estações. Aqui, nesta particularmente, era de facto de todas elas onde os painéis de azulejos tinham e têm de facto uma importância superior. Nós tivemos muito cuidado também na reabilitação desse património, através da contratualização de uma empresa de especialidade. Está-se um trabalho de facto muito moroso, não é só a substituir azulejos, grande parte deles foram reabilitados in situ, ou seja, aqui no local, num processo demorado, minucioso, cuidado também e aquilo que hoje me apetece dizer é não voltem a fazer aquilo que fizeram no passado, ou seja, não é preservem este espaço, porque preservem sobretudo este património, porque é mais um motivo também de visita para as pessoas que acedem a esta ecopista. Ao longo de vários meses, técnicos trabalharam na recuperação do edificado da primeira metade do século passado, danificado por décadas de abandono nas estações de Mondinho de Bastos, Cudeçoso e Louridos. Nesta estação e nas outras foi realizado o restauro dos azulejos. Todos eles se encontravam com algum nível de degradação, então foi começado o processo por uma limpeza e de seguida foi feito o restauro, aplicando massas próprias de preenchimento, fazendo o nivelamento de forma a ficar uniforme e assim não termos altos e baixos, não é? E de seguida foi feita a reintegração cromática com tintas próprias para restauro e para reintegração no exterior e foi aplicado o verniz de forma a ser a manter e a preservar o material que foi utilizado anteriormente. Concluída a recuperação, que custou cerca de 2 milhões de euros, Celurico de Bastos espera agora que mais turistas possam apreciar o trabalho realizado nas estações da antiga linha do Tâmaga, encerrada em 1990 e transformada pelo município nos últimos anos numa moderna ecopista. Hoje, Celurico de Bastos já é muito procurado. O Celurico e as terras de Bastos, todo este espaço, tem no turismo, de facto, uma das vias de desenvolvimento muito importantes. Esta ecopista é um projeto estruturante não só para o turismo em geral, mas também, digamos, para as populações que aqui, no fundo, residem, não é? Não só para, como me referi, o seu bem-estar, mas inclusive também sendo um espaço de mobilidade entre localidades. A ecopista de Celurico de Bastos conta com 21 quilómetros de extensão, diariamente é frequentada por praticantes de caminhadas, atletismo e ciclismo, entre outras atividades, desfrutando do ar puro e das vistas da região de Bastos.